Agora, essa situação toda que nós estamos vivendo, foram mais de 100 dias aí, nós estamos mais de 100 dias de quarentena, em quarentena. E estamos vendo o número de casos, infelizmente, falta de vagas em UTIs, o número de óbitos aumentando aqui no estado de Sergipe. Existe alguma responsabilidade? É da sociedade? É falta de um gerenciamento público? Sobre isso, eu vou entrevistar agora o médico sanitarista Antônio Samarone, aqui na Janela da Informação, ao vivo, uma cabeça muito grande para a gente tratar desse assunto direto aqui agora. Boa tarde, Samarone, obrigado mais uma vez por sua participação. Depois de 100 dias, depois de 100 dias dessa quarentena que nós estamos todos vivendo, isolamento social, as pessoas na rua, você viu aí agora lá no centro, muita gente na rua, mesmo sem a abertura já efetivamente do comércio. O que está acontecendo? O que aconteceu? Faltou um gerenciamento, como você disse, ou é as pessoas mesmas que são responsáveis por tudo o que está acontecendo no nosso estado? Ricardo, vamos separar a sua pergunta em duas respostas. Por exemplo, ontem morreram 30 pessoas, das 30, 5 morreram em enfermaria. Quando você pega o boletim da secretaria, diz que tem 166 leitos do SUS, tinha 114 ocupados e 52 desocupados. Como as pessoas morreram em enfermaria se tinha leitos de UTI desocupados? O que está faltando? Esses leitos que estão informados só existem no papel, não existem na prática. Nos últimos oito dias, de 17 a 24 de junho, 28 pessoas morreram em enfermaria. Ou seja, morreram sem assistência. Quando você pega o dado da iniciativa privada, o dado está lá, é claro. Eles têm 99 leitos de UTI e tem 114 pessoas. Tem mais doentes do que leitos. Ou seja, o colapso lá é um colapso claro. Quando você chega no poder público, o colapso é maquiado. É um colapso cosmético. Aí você pergunta, por que tem leito e as pessoas não conseguem internar? Aí passaria um programa para eu lhe explicar. São várias falhas. Algumas falhas primárias. Por exemplo, só aceitava o paciente na UTI se o diagnóstico laboratorial de RTC, diagnóstico viral, tivesse em mãos. Só que esse diagnóstico demora quatro, cinco dias. Aí a secretaria resolveu aceitar o teste imunológico, o teste rápido. Pronto, aceitou, tudo bem. Tudo bem, não. Porque aí os hospitais da rede têm protocolo próprio. A regulação liga para o hospital. Tem vaga? Tem. Estou mandando? Não. O paciente já está com o diagnóstico feito? Não, ainda não está, não. Só tem o diagnóstico rápido. Então, nós não aceitamos. Como vocês não aceitam? Não, isso é um protocolo interno do hospital. Então, assim, outra coisa. Você chega ao hospital de instância e diz, olha, tem leite disponível. A regulação manda o paciente. Quando o paciente chegar lá, capaz, infelizmente, o sedativo acabou. Não tem mais medicamento. Então, nós não vamos receber, não. Estou lhe dizendo coisas que estão acontecendo no dia a dia. Então, preciso gentilmente que os órgãos fiscalizadores tomem providência porque o Estado perdeu completamente a gestão administrativa. Nós estamos hoje no pico da pandemia, no pico da pandemia. E aí eu vou lhe dizer, vou lhe dar uma segunda resposta para você pensar. Quando a jornalista estava lendo aí o boletim, ela disse, existem tantas pessoas isoladas no domicílio sendo tratadas. 4 mil, 5 mil. Desde o começo, essas pessoas vão na unidade básica de saúde com sintoma, com febre, com tosse. A unidade não tem exame, não testa essas pessoas. Se essa pessoa quiser testar, tem que ir particular, o teste é caro. Essas pessoas são mandadas para casa. Aí diz no boletim, isolamento, isolamento. As pessoas estão em casa, controladas por telefone. O que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo, ou a gente testa, ou a gente vai examinar as pessoas, ou nós estamos indo num voo, num escuro. Os órgãos públicos precisam informar a sociedade. Você está entendendo? Você chega hoje, por exemplo, vamos reabrir o estabelecimento, vai testar os funcionários, vai testar todo mundo? Não, não vai testar porque não tem teste. Aí o que acontece? Como não tem teste, começa a impor restrições. Muitas dessas restrições são inviáveis. De um pequeno restaurante que tem dez mesas. A secretaria diz que ele só pode trabalhar com quatro mesas. Tem como trabalhar, vai dar prejuízo. Uma loja do shopping pequena vai trabalhar com restrições. Tem como? Não. Então, o poder público vai ajudar a quebrar o comércio? O que está faltando para não pensar que estou botando no defeito, estou criticando? Não. Estou apontando questões básicas que, no resto do mundo, estão resolvidas. Por exemplo, se eu não tiver testagem, muita testagem, esse fim do isolamento vai ser um desespero. Por exemplo, você começa a trabalhar. Quando você volta para o seu prédio, você fica inseguro. Você não sabe se quem está lá, se não tem uma pessoa contaminada. Não foi testado, ninguém foi testado. Samarone? Você perde o taxa, você não sabe se o motorista está ou não contaminado, porque não foi testado. Então, todo recurso que os órgãos públicos estão gastando de forma atabalhoada, em ações efêmeras, ações de pouca efetividade, precisavam urgentemente fazer as brigadas emergenciais de rastreamento, os bloqueios, testagem, testagem, testagem. E aí vem o item principal. Nós não sairemos disso sem a participação da sociedade. Não é o governo dizer, faça isso ou faça aquilo. Vamos chamar os empresários, vamos chamar os trabalhadores, vamos chamar todo mundo às igrejas, para a gente conversar como sair disso. Não é determinar ordem, botar a televisão para filmar e dizer, olha, ninguém cumpre. E aí a autoridade dá entrevista e fala, eu fiz minha parte. O povo é que não quer cumprir. Não é verdade. As ações de saúde pública não estão sendo feitas. Veja o que aconteceu recentemente, a semana passada, em Pequim. Foi encontrado quatro casos, descobriu-se rapidamente que foi contaminado em um mercado de Pequim. E em oito dias, eles testaram 2 milhões e 800 mil pessoas. Fizeram o bloqueio imediato naquela área, encontraram outras pessoas e rapidamente a doença morreu ali. Nós estamos saindo desse isolamento no pico, no pico. Os epidemiologistas acreditam que do jeito que vai, só lá para metade de agosto, é que a doença começará a cair. Para que loucura, né? Estamos saindo no escuro, no escuro. Ô, Samarone, 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 só para que a gente possa entender rapidamente aí. Você falou nos testes, nas testagens. A gente, essa semana, aliás, durante esse período todo de pandemia, esses três meses, o que mais a gente viu foram pacientes em ambulâncias do SAMU. Pacientes que estavam com algum problema respiratório. não tinha certeza se esse paciente tinha coronavírus ou não. O que é que fazer com esse paciente? Porque, ah, liga para o hospital, liga para o outro hospital, chega, precisa de um TI. Mas ele não, 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 é suspeito, não tem certeza. Quem é que define isso? É prefeitura, é governo do Estado? Como é quem que define isso? Quem deveria, quem deveria definir era a regulação do Estado. Quem deveria? Só que a regulação do Estado alega que o SAMU também colapsou. Por exemplo, um paciente desse que o SAMU pegava em 24 horas, porque quando o SAMU transporta um paciente, essa ambulância tem que ser esterilizada. É passar um tempo. Os trabalhadores do SAMU têm que ter todos os seus EPIs trocados. Então, é muita coisa para funcionar que não está funcionando. O que eu sinto da parte do Estado é que falta um comando único. No Estado, todo mundo manda, não tem uma secretaria. Cada setor desse é autônomo. Então, é uma coisa, assim, absurda. Tem gente morrendo em uma enfermaria e tem um leite urbado, mas está reservado. Porque foi reservado para o paciente e tal. O paciente e tal não conseguem realizar o exame. Então, as coisas não são administradas. Está faltando gestão. Isso do ponto de vista do atendimento. O atendimento está colapsado. Pelo amor de Deus, quem hoje precisa de um leito na UTI, vai para as portas do inferno. Vai sofrer. E, em parte, por desorganização. Em parte, por desorganização. Oraram muito para criar novos leitos de UTI, para ampliar as unidades hospitalárias. O que aconteceu? Vou lhe dar um dado para você, raciociná-lo. Olha, no total, leitos públicos e privados, existem 266 leitos, somando os dois, público e privado. Um médico emergencista, ele toma conta de oito leitos. Oito. Então, para você cobrir 266 leitos, você tinha que ter 34 médicos. É emergencista, por plantão. Como eu tenho por semana 14 plantões, eu precisaria de 465 emergencistas. Só emergencista. Sem o fisioterapeuta, sem a enfermeira. Então, estas equipes não foram formadas. Simplesmente, se botou o leito, se comprou o respirador, mas não formou uma equipe. Então, é comum. Está lá escrito que tem vaga. A regulação manda o paciente. Quando chega, fala, olha, você me perdoe, mas hoje a equipe não está completa. Eu não posso receber. Só que, no papel, tem 52 leitos vagos. E as pessoas morrendo nas enfermarias. Tem 52 leitos vagos. E as pessoas morrendo nas enfermarias. E se a prefeitura de Aracaju, neste caso, é a prefeitura, não começar imediatamente as testagens... Por exemplo, a Petrobras já faz isso. Alguém vai embarcar para trabalhar na plataforma, lá em campo. 300 trabalhadores. A Petrobras testa todo mundo. Aquele que estiver contaminado não embarca. Isso é extremamente razoável. Então, nós precisamos testar. Porque está todo mundo com medo. Nós que estamos isolados. Quando nós saímos daqui, como é que vai ser? A gente vai voltar da aula? Os nossos alunos foram testados? Os demais professores foram testados? Não. Todo mundo fica suspeito. Então, você faz o quê? Ou isola todo mundo e o mundo para. Esse confinamento, no meu entendimento, foi uma grande armadilha. E o governo brasileiro, aí não foi só o Sergipe, ficou fácil. Eu vou resolver isso por decreto. Todo mundo vai para casa e eu começo a dizer, façam isso, façam o tiro. Samarone, Samarone. Então, nós precisamos da ação da saúde pública e precisamos da participação da sociedade. O governante tem que perder o autoritarismo e chamar a sociedade para encontrar uma solução. Nós só encontraremos a solução com todos os colaborantes. A gente vai dizer rapidamente, a gente precisaria de mais hospitais de campanha no Estado? Bem rápido. De forma nenhuma. O hospital de campanha foi uma estupidez. Se gastou dinheiro, se fez um hospital, uma barraca de plástico na beira da pista, onde não tem método para atender, não tem leite de UTI. Aquilo foi um erro gravíssimo. Um erro gravíssimo. Se o dinheiro fosse usado, se o dinheiro fosse usado para treinar pessoal e qualificar, não teria a visibilidade que teve, mas teria muito mais utilidade. Muito obrigado. Uma boa tarde para você. Obrigado pela entrevista. Um abraço.